Outra mulher, Jana, que com certeza faz parte da tua carreira, com certeza você já entrevistou como a gente. Old school, old school, old school. Ela é uma das primeiras... Vintage, vintage! É uma das primeiras mulheres daqui... Ah, olha lá, gente! Mas não é, não é esse. É uma das primeiras mulheres daqui a brilhar nas competições internacionais. É a Gisele Miró, ex-tenista e hoje coordenadora do Curitiba Volley. Ela foi a primeira mulher paranaense a disputar uma Olimpíada e um grande slam. É medalhista de ouro no Panamericano de Indianápolis em 1987 e foi a primeira brasileira a ganhar uma partida de tênis nas Olimpíadas. E ela conta pra gente os desafios que ela superou. Um dos momentos mais difíceis da minha carreira foi quando eu precisei optar para jogar profissionalmente. Então, a maioria dos torneios de tênis são fora do país e aí ficou muito difícil conciliar minha vida familiar com a vida de atleta. E eu descobri que através do esporte, seja jogando, estando em quadra ou nos bastidores, é o que realmente me faz ficar feliz. Então, tive a oportunidade de montar uma equipe competitiva de vôleibol, que é o Curitiba Volley, uma equipe feminina, pra estar representando aí o estado do Paraná, pra estar dando oportunidade das novas gerações de poderem permanecer em casa, não precisar buscar novos polos, poderem estar em casa disputando vôlei, praticando a atividade que elas gostam tanto, com oportunidades aí, de repente, de uma bolsa nos Estados Unidos ou de um voo maior, pensar numa seleção brasileira. Então, eu estou muito feliz hoje com o Curitiba Volley e com as oportunidades que estão surgindo. O esporte, o bacana é que nos ensina a ganhar, a perder, a cair, a levantar, a se reciclar, a se reinventar. Então, fica aqui a minha dica para as mulheres. Primeiro, parabéns por esse nosso dia. E a dica dessa questão da resiliência, que faz parte não só da mulher atleta, mas de nós mulheres mesmo. E buscar sempre uma forma de ser feliz, né? Acho que é isso que é importante. Parabéns a todas as mulheres guerreiras no dia a dia. Eu escolhi ser atleta e atleta profissional de tênis, disputei todos os grandes torneios, o Wimbledon, o Roland Garros, abertos dos Estados Unidos, abertos da Austrália. Tive o privilégio de conhecer o mundo inteiro graças ao esporte, né? O meu esporte foi o tênis. E tenho, assim, grandes recordações, como quando pude representar o meu país nas Olimpíadas de Seul e conquistar a medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Maravilhosa, né, Jana Xavier? Linda, era linda. E meu pai sempre foi tenista. Até hoje joga tênis. Eu gosto de tênis por isso, né? Porque tem uma longevidade. Meu pai tinha 73. Ai, vai fazer 73. E eu lembro que, assim, eu cheguei a entrevistar a Gisele nessa época. Eu também. E eu achava o máximo, porque eu jogo tênis também, gosto. Naquela época eu nem jogava, mas eu gosto muito. Então eu achava já que poder dessa mulher, que é essa mulher que joga e que ganha medalha. E que é linda. E ela era linda, né? Tipo, na época, papinha de musa. A época tinha. Coisa de musa, não sei o quê. E ela era. Era. Era ela e a Sabatini, né? A do perfume. É, a do perfume. Era bem gostoso o perfume. É, a Gisele foi uma pioneira no tênis, né? Acho que não só como paranaense, mas como brasileira. Disputou todos os grandes lãs durante a carreira dela no circuito feminino. Conquistou a medalha no Pan, que também foi uma conquista inédita aí pra gente. E o que a gente percebe nela hoje, acompanhando ela aí na atuação dela no esporte, é que ela é uma pessoa que ela quer fazer com que a história dela, ou a própria referência que as pessoas têm nela, ela passe adiante, né? Não termine lá no passado nessa história que vocês acompanharam e viveram ali. Então ela é uma super incentivadora do esporte. Ela abraçou o vôlei de uma forma excepcional em Curitiba. Não é fácil, o Curitiba Vôlei passou e passa por muitas dificuldades nas questões financeiras, de patrocínio. E ela abraçou essa luta como algo que realmente movia ela, pra fazer com que Curitiba voltasse pro cenário do vôlei de quadra, né? Que é algo que a gente viu muito tempo com o Rexona. Sim. E aí acabou se perdendo. Nossa, o Rexona é o old school também, nós três acompanhamos. Eu ia com a escola acompanhar o Rexona lá no círculo militar. Meu bem, eu ia pra escola. É, eu acho que eu tinha que ir achar, gravar passagens. Eu ia com a escola e via elas lá, e aí eu falei, um dia eu vou fazer o que elas fazem. Eu ia lá cobrir fazer VT, e o Bruninho, a minha boca, e o Bruninho era piá, gordinho. Sabe, assim, aquele piazinho, assim, ainda, você olhava e você, não vai ser, não vai. Bernardinho e Hélio Griner. Nossa, pensa. Eu ia com a escola e via lá. Vamos pro intervalo, melhor. As jornalistas falavam assim, um dia eu vou fazer o que elas fazem. Olha, viu?